Pela ordem, vereador doutor Rogério Rezende. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite a todos os participantes que aqui se encontram nessa casa. Boa noite, senhor presidente Marcelo Gomes e a nossa vereadora Noêmia. Boa noite a todos vocês. Obrigado pela presença, viu Mauro, em nome de todo o CDL de Intumbiara. Uma boa noite a Dulcinea, presidente do Sintego, que aqui se encontra, minha esposa, meus pais, meu sogro, minha sogra, meus amigos. É um projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal de Intumbiara a celebrar o convênio com a empresa brasileira de correios e telégrafos para a criação do programa Remédio em Casa das outras providências. A Câmara Municipal de Intumbiara, Estado de Goiás, aprova e sançona a seguinte lei. Fica autorizado o Executivo Municipal de Intumbiara a celebrar um convênio com a empresa brasileira de correios e telégrafos para a criação do programa Remédio em Casa. A implantação do programa será efetivada pelo Poder Executivo Municipal de forma indireta mediante o convênio ou contrato com instituições públicas ou privadas que realizem serviços de entrega dos bens que se trata presente na lei. Artigo 2º. Esta lei estabelece as normas gerais sobre a distribuição gratuitas de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde pelo tempo determinado em prescrição médica, através dos órgãos municipais ou entidades assim responsáveis, conforme a estruturação e atribuição estabelecida do Poder Executivo. Parágrafo único. O programa Remédio em Casa promoverá o envio de medicamento para o domicílio dos pacientes atendidos pela Rede Municipal de Saúde. Artigo 2º. Os portadores de doenças crônicas terão o direito de obtenção gratuita dos medicamentos e materiais em razão da característica crônica da doença, independente de procedimentos judiciais e de referências expressas de medicamentos em lista elaborada pelo Poder Executivo, desde que estejam essenciais e mantenham do direito à vida dos portadores de doenças crônicas. § 1º. Farão jus ao fornecimento gratuito de medicamentos portadores de doenças crônicas que demonstram necessidade, miserabilidade ou que não estejam em condições de arcar com as despesas delas provenientes, sem prejuízo próprio ou de sua família. Artigo 3º. O envio dos medicamentos deverá obedecer à prescrição, será executado mediante a um cadastro dos pacientes na Secretaria Municipal de Saúde, que deverá ser atualizado anualmente enquanto se fizer necessário para fins de endereçamento e prova de identidade do recebedor, obedecendo à quantidade necessária ao uso mensal ou à quantidade prescrita pelo médico segundo as necessidades de cada paciente. O artigo 4º. A Prefeitura Municipal de Intumbiara poderá criar uma central de distribuição que deverá, mediante a prescrição médica, separar, acondicionar e enviar os medicamentos com aviso de recebimento por parte da pessoa beneficiada pelo programa Remédio em Minha Casa. Seus familiares e prespostos, desde que também sejam cadastrados para este fim, controlando assim exatamente as quantidades enviadas, bem como a necessidade real de novas aquisições de medicamentos. Artigo 4º. Para o atendimento estabelecido nessa lei, a aquisição dos medicamentos será efetivada no prazo de cinco dias a partir da apresentação do seu requerimento, do laudo e receituar o médico, sendo a necessária assinatura do médico do município, independente do local onde se fará a distribuição oro requerida. Artigo 5º. Inclui-se no conceito de doenças crônicas, título meramente especificado, as doenças estabelecidas pelo Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde, como, primeiro, insuficiência cardíaca congestiva e cardiomiopatia, doença pulmonar crônica, asma crônico, artrite reumatóide, artrite reumatóide juvenil e artrite psoríase, lupus eritematossistêmico, espondilose, aquilosante, dermatomiosite e paraplegia, miastenia grave ou doença desmielizante, doença do neurônio motor ou mal de Parkinson, AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, diabetes, fibromialgia, bronquite, neoplasia maligna e psoríase crônica, câncer, esclerose múltipla, esclerose lateral miotrófica. Parágrafo único. Inclui-se também no conceito de doenças crônicas, além de citadas no caput desse artigo, as atestadas por juntas médicas ou pelos servidores técnicos responsáveis pela elaboração de atestados ou laudos, quando análise de doenças raras, não constantes, lista elaborada do Poder Executivo. As despesas decorrentes do fornecimento de medicamento e materiais constantes nessa lei serão financiadas com recursos orçamentários provenientes na fonte 194, recursos do SUS repassado ao município de Intumiara. Parágrafo único. A previsão orçamentária na distribuição deverão ser calculadas para que não haja interrupção no fornecimento de medicamento. Artigo 7. Essa lei será regulamentada pelo Executivo, ao qual estabelece o procedimento administrativo e ser utilizado na sua aplicação. Artigo 8. Essa lei entrará a vigor 60 dias após a sua publicação e revocada nas disposições ao contrário. Segundo projeto. Institui-se o projeto de agente voluntário mirim de combate à dengue e da outras providências. O projeto de agente voluntário mirim de combate à dengue será implantado mediante a adesão das escolas e abrangerá o ensino fundamental e o ensino médio. Artigo 2. Cada escola ficará responsável por implantar o projeto incentivado à participação dos estudantes, mediante orientações e apoio da Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 3. Constitui objetivos específicos do projeto. Parágrafo 1º. Conscientizar a população sobre as formas de prevenção e combate das doenças endêmicas. Artigo 2º. Orientar a população sobre os sintomas de dengue. Parágrafo 3º. Ajudar a fiscalizar a limpeza de terrenos e lotes baldios, informando as autoridades competentes. Parágrafo 4º. Favorecer a atividade de discussão e reflexão sobre os problemas ligados à saúde do município. Parágrafo 5º. Elaborar sugestões para solucionar importantes questões relacionadas à saúde no município. E parágrafo 6º. Sensibilizar os meus professores, funcionários e pais de alunos para participar do projeto agente voluntário mirim de combate à dengue e apresentar sugestões para o seu aperfeiçoamento. Artigo 4º. O projeto será operacionalizado pelas seguintes condições. Parágrafo 1º. As escolas estabelecerão critérios para selecionar os estudantes participantes do projeto, de modo que possa participar no mínimo um estudante de cada bairro do município. Segundo. Após a seleção dos estudantes, as escolas participantes comunicarão à Secretaria Municipal de Saúde que providenciará a formação dos mesmos no prazo de 30 dias. Parágrafo 3º. Os estudantes participantes do projeto receberão da Secretaria Municipal de Saúde formação em área de saúde e ser desenvolvida em ações sociais. Parágrafo 4º. Os estudantes participantes do projeto deverão desenvolver suas atividades integradas ao bairro em que residem. Parágrafo 5º. Os estudantes participantes do projeto poderão distribuir propagandas, como panfletos, cartazes, sobre coordenação da Secretaria Municipal de Saúde. Parágrafo 5º. Sexto. A Secretaria Municipal de Saúde celebrará o convênio com as escolas interessadas em aderir ao projeto. Artigo 5º. Os alunos devidamente cadastrados e participantes do projeto receberão o certificado emitido pela Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 6º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a disposição e o contrário. Vereador Dr. Rogério Rezende. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.